Passarmos unidos, entrarmos no céu, veremos lá Como a areia da praia, meus queridos Ó, que gloriosa vista serás Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que todo sentirá, todo salvo poderá Sim, tantos como a areia da praia Quando virmos os salvos do mundo Que a morte jamais alcançará Se saudarem com gosto profundo Ó, que gloriosa vista serás Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que todos sentirá, todo salvo poderá Tantos como a areia da praia Lá na margem do rio da vida Onde a paz e justiça haverá Nós veremos a terra Lá na margem do rio da praia Lá na margem do rio da praia Lá na margem do rio da praia Quando Cristo Jesus contemplar Coroado do céu começar E prostrado aos seus pés adorados Ó, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que tudo sentirá Todo saldo vai terá Sim, tantos como a areia da praia Ó, aleluia, que festa maravilhosa será naquele dia, né? Quando os salvos se encontrassem E aqui é tão lindo A gente vê essa multidão crescendo as águas E lá no céu quando nós encontramos os remidos Que chegaram até o fim Que maravilha, ó, que gloriosa vista será Tantos como a areia da praia Tantos como a areia do mar Que gloriosa sentirá Todo saldo vai terá Tantos como a areia da praia